Bom dia, bom dia, mais um vídeo do Barry Rodrigues na área, beleza? Olha rapaziada, como é que tem as coisas? Faz um tempo aí que eu não gravo vídeo, mano Estou de molho e faz mais de meses sem andar de motoca E agora estamos de volta Quero agradecer aí aos novos inscritos no canal Agradecer a todos, né? Que estão inscritos aí no canal, estão sempre comentando os vídeos e assistindo Os novos inscritos aí, sejam bem-vindos Quero mandar um salve aí pro parceiro e a guerre A GF300 Se inscreva no canal do parceiro lá, gente boa, mano Mandar um salve aí pro Alex Dex Galera, se quiser se inscrever no canal do parceiro lá também, gente boa, mano Mandar um salve aí pro Barbeiragem de Poços de Calda E vamos que vamos Caraca, que saudade que eu tava de Dar um rolê de motoca, mano Pegar a Dutra aqui É, os caras não tem seta, mano Parece que, sei lá, se seta dói, mano Será que em carro der seta dói? Você não vê os caras dando seta nem Coisa mais difícil que tem os caras dar seta, mano Mabuloso esse negócio, viu, mano Pegar a Dutra aqui Tempinho que tá Meio fechado Coloquei até uma brusa, cara Tá gostoso o tempo Ah, que delícia, viu Saudade que eu tava de dar uma pelotada, mano Vamos ver que horas que é 5 e 3 E é 6 e 3, né Que esse relógio aqui eu não mudei o horário dele Devagar Quase parando Eu fiquei um tempo sem andar de moto, cara Que eu Fui pra Turquia Fiz um transplante capilar Fiz no dia 29 do mês passado Hoje eu tô com 38 os dias Então eu não tava usando capacete, cara Hoje eu precisei usar capacete aí Fui liberado aí pra usar capacete, mano Fiquei esse tempo sem andar de moto, cara Postei uns vídeos lá que eu fiz da Que eu fui, que eu vim lá Da Turquia E faz tempo que eu não faço um vídeo de moto, cara Hoje eu tô colocando capacete, cara Já Fiz o transplante, cara Nessa fase aqui ele vai caindo tudo Os cabelos que foram transplantados Ele cai todo o cabelo que foi transplantado Depois ele começa a crescer de novo, cara Aí ele cresce definitivo Então no começo não é muito bom pra usar Ficar usando capacete, essas coisas na cabeça, não Nossa, eu ia passar ali pra dar uma calibrada no pneu Passar aqui no túnel Toninho aqui cheio d'água Bora que tá livre Vamos que vamos Já tem uns frangos ir pra rua Um rolezinho aqui em Guaratinguetá Acordei cedo hoje, mano Tava acostumado a levantar cedo pro trampo Agora eu tô sem serviço, cara Aí eu já acostumei a dormir tarde e levantar tarde, cara Aí eu falava pra você Deitei na cama onde 10 e pouco Tô o que fazer pra dormir, cara Levantei cedo, celular despertando, nossa Nós estamos aí de pé Na correria Não tá lembrada no pneu da motoca, cara Tudo tempo, motoca parada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau o trem passando acho que eu vou encher o pneu naquele posto ali olha o trem passando aí caminhãozinho caminhãozinho nossa cara já voltou os buracos aqui faz tempo que eu não passo aqui um pedaço aqui costumo ficar cheio de buracos muito movimento de caminhão ae temos tempo que eles arrumaram aqui ficado chique pra caramba movimento de caminhão volta os buracos né e asfalto que eles fazem aqui não é grandes coisas aí já viu né e é isso aí rapaziada forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo se deus quiser fui